Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre por que se ter ali um arquiteto em um projeto, por que se fazer um trabalho de arquitetura. E você vai saber quais são os grandes benefícios a curto, médio e longo prazo, caso você adote, caso você tenha esse trabalho, trabalho bem feito de arquitetura, e também quais são os grandes contras de você não ter esse trabalho feito com qualidade. Bacana? Então bora lá! Arki, se você é novo por aqui, muito prazer. Eu me chamo Pizani e eu ajudo profissionais de tecnologia a se tornarem arquitetos expert na área de TI. E no conteúdo de hoje você vai entender no detalhe, a gente vai entrar muito a fundo nos porquês, por que é tão importante esse ter o papel do arquiteto nos projetos. E você também vai ter uma perspectiva de como que vai estar no mercado nos próximos anos, devido ao que vem acontecendo esse grande boom tecnológico que a gente vem, passando nesse mercado de tecnologia mundial. E aqui, antes de mais nada, é muito importante a gente reforçar e relembrar o que os arquitetos fazem. Isso vai nortear a gente, vai dar base pra gente explicar um pouquinho mais no detalhe dos grandes benefícios e contras de não se ter, de repente, o papel do arquiteto atuando, atuando de forma consistente, de forma correta nos projetos. Então, o que um arquiteto faz num projeto? Por que a gente precisa de um arquiteto num projeto? A primeira coisa que ele faz são perguntas. Muitas perguntas. Por que ele faz perguntas? Para construir a base, a base, a fundamentação, tudo o que ele vai usar de ferramental intelectual vem dessas perguntas. Então, todas as decisões que um arquiteto vai tomar ao longo de um projeto vem do começo, do início da participação dele, da contextualização do arquiteto com todas as demais áreas. Então, ele segue conversando com muitas pessoas e fazendo muitas perguntas. Essa é a origem do trabalho de arquitetura. É o início de qualquer bom trabalho de arquitetura. E por que é tão importante esse começo com perguntas? Porque sem perguntas, sem contextualização, o que vai ser o trabalho de arquitetura? Vai ser opiniões. Vai ser, de repente, vivência profissional, conhecimento técnico. De repente, até já comprada de uma literatura, de um livro que o arquiteto leu. Então, ele leu aquele conteúdo, colocou na cabeça dele que aquilo é o melhor dos mundos sempre, é receita de bolo, e tenta trazer para um projeto. E arquitetura não é receita de bolo. A resposta padrão de um arquiteto, você já deve ter ouvido falar, é depende. E por que é depende? Porque você precisa ter embasamento, precisa ter uma base para você conseguir deliberar uma decisão, para você conseguir fundamentar uma decisão, uma tomada de decisão sem embasamento, ela é opinião. É muito importante você ter isso em mente, Arki. Muito importante. E um trabalho baseado em opinião, principalmente falando de arquitetura, tem grandes chances de ser um trabalho ruim, de baixa qualidade. Exatamente porque você fez uma deliberativa, fez ali um direcionamento, um desenho, uma definição de tecnologias, sem saber os prós e os contras daquela tecnologia, alinhado às necessidades do teu negócio, alinhado às necessidades da tua corporação. Muito bem. Depois que o arquiteto fez essas perguntas todas, conversou com um monte de gente, o que ele vai fazer? Ele vai ponderar, ele vai ver o que é mais importante, ele vai ver com quem que ele falou, com que áreas, quais são as áreas patrocinadoras, quais são os grandes interesses, os benefícios do produto que está sendo construído, se ele está resolvendo uma dor de algum projeto, de algum negócio, de alguma coisa relacionada ao negócio, ou então se ele está trazendo uma novidade estrategicamente ali para a empresa, ele coloca algum tipo de produto novo, alguma novidade para os usuários daquela marca, daquela empresa. Então ele vai olhar para essas perguntas, vai entender, e com base nisso ele vai qualificar essas informações, ele vai ponderar ali de forma, o que é mais relevante, quais são os pontos mais importantes e os menos importantes de todas essas perguntas aqui. A gente costuma ponderar de 1 a 5, onde 1 é pouco importante e 5 é muito importante. E a gente vai fazendo isso com as perguntas, aqui na ARC a gente costuma fazer desse jeito, e para todo mundo que a gente ensina também, a gente costuma trabalhar dessa forma, a gente faz todo um levantamento de RAs, entra no detalhe de cada uma das perguntas, pondera, coloca ali essa pontuação, e depois com base em todas essas perguntas, a gente também estabelece quais são os RAs, quais são dessas perguntas todas as coisas que impactam diretamente na arquitetura, o que fazem a gente precisar tomar uma decisão em relação a modelo arquitetural, a abordagem arquitetural, a padrões de arquitetura, padrões de projeto, enfim, tecnologias que vão ser agregadas ao projeto. Então tudo isso é feito com base nessas perguntas e com base nessa ponderação aqui, a gente ponderou aqui, levantou ali o que é mais importante, o que é menos importante, com base em toda essa ponderação e com base em todo esse trabalho, aí sim começa você a se fazer as escolhas, é aí que mora o grande ponto. Se você não toma decisões acertadas logo no começo, principalmente as referentes à estrutura, que toda a sua aplicação tende a usar, você com certeza vai cometer erros gravíssimos, que vão jogar a longevidade dessa aplicação no lixo. E é importante que muitas vezes o arquiteto nem tem poder para tomar todas essas decisões, às vezes o que ele precisa fazer é dar visão para alguém tomar a decisão. Então às vezes é necessário levar esses insumos todos, os prós, os contras, qual é o requisito ali que está sendo impactado diretamente com aquela decisão, o que precisaria ter aquela deliberativa, e leva para um grande tomador de decisão, para dar um ok ou não, o que ele vai escolher com base em toda essa fundamentação. Então às vezes o arquiteto é simplesmente um instrumento de captação dessas informações e levar ali para alguém deliberar. Isso é comum também, principalmente em grandes corporações, onde essa responsabilidade de tomada de decisão acaba sendo um negócio muito crítico, que pode impactar em um volume financeiro muito elevado, tá bom? E aqui, a gente já está chegando lá, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as vantagens de você ter ali um arquiteto atuando, e quando você não tem um arquiteto, o que acontece com o teu projeto. Mas para a gente fechar esse tema, depois que é feito todo esse trabalho aqui, o que o arquiteto vai fazer, né? Depois que teve toda essa deliberação, as tomadas de decisões e tudo mais. São geradas visões. Com base em todas essas decisões, né? São geradas visões. O que são visões? Podem ser diagramas, podem ser desenhos na lousa, de repente gravado ali um vídeo com o arquiteto explicando o que vai ser feito, tá? A gente costuma fazer bastante isso aqui na ARC de rabo escanaloso, né? Algumas coisas precisa realmente de visão, né? De desenho mesmo, entregar, né? Muitas vezes tem clientes que pedem para a gente entregar ali diagramas bonitinho, né? Às vezes até o vídeo junto, mas pedem diagramas, diagramas mesmo em ferramentas e tudo mais. Às vezes precisa ser uma apresentação, um PPT, um documento, tem empresa que é mais formal e requer ali um documento de arquitetura. Enfim, as visões, elas acabam sendo a documentação de arquitetura. O arquiteto acaba precisando fazer isso de certa maneira, né? De forma direta ou indireta, mesmo que seja uma forma mais ágil de se documentar. Mas precisa fazer, senão está na cabeça dele. E as chances de erro, né? Quando está na cabeça do arquiteto, só na cabeça do arquiteto, e ninguém mais sabe aquilo, ninguém mais vê aquilo, são grandes. Por quê? Porque não é tangível. Quando você cria visões e divide isso com a equipe, chama a equipe para discutir, conversar, explicar, entrar no detalhe de cada decisão, né? Mostra o link ali com as perguntas que foram feitas, com os RAs, isso daí faz com que as pessoas também se engajem, também entendam mais do que o arquiteto está falando, né? E consigam efetivamente implementar seguindo o plano, seguindo o que foi pensado, idealizado ali pelo arquiteto, e as decisões que foram deliberadas, não necessariamente pelo arquiteto, mas pelo conjunto todo de pessoas ali que tomam decisões. E depois que gerou-se as visões, né? Gerei aqui a visão. O que a gente vai fazer com essas visões que são baseadas aqui, nessas perguntas, nessa ponderação? A gente gerou as visões. O que a gente vai fazer na sequência, como arquitetos? A gente vai direcionar a implementação. Vai se acompanhar o desenvolvimento, né? Ajudar com dúvidas técnicas, muitas vezes da equipe, entrar no detalhe, olha, essa tecnologia precisa ser usada desse jeito, desse jeito, desse jeito, porque, sei lá, tem esses critérios de segurança que precisam ser atendidos, por exemplo, né? Ou de performance, ou de marketing, enfim. Enfim, é feito um direcionamento, e esse direcionamento é acompanhar de perto, muitas vezes simplesmente explicando para o time, né? Numa plane, né? Entrando ali no detalhe junto com o time, num momento de grumar, de repente, né? Falar ali tudo o que precisa ser feito, como que precisa ser feito, e tudo mais, mostrando o desenho, né? Esse direcionamento acaba sendo feito nesse momento, dessa forma. E depois disso feito, né? Muitas vezes o arquiteto precisa pensar em como garantir, né? Que o que ele pensou aqui, o que foi idealizado, vai acontecer, vai ser concretizado, vai funcionar. Então, por exemplo, a gente poderia ter uma situação onde a gente precisa ter um tempo de resposta X, né? De um segundo, de dois segundos, para um volume ali de 5, 6 mil usuários simultâneos. Então imagina, como é que você vai garantir isso? Se você tem isso como um requisito muito forte, você precisa garantir. Como é que você garante isso? Você vai fazer algum tipo de teste, né? Teste de performance ali, de repente, usando um JUnit, alguma coisa do gênero, para garantir a performance, né? Para garantir que aquele requisito foi atendido. Então, muitas vezes, não basta simplesmente pensar e direcionar. Tem que se pensar em como garantir. Porque, às vezes, na implementação, algum detalhe passou batido, ou então, sei lá, foi errado aquele direcionamento, aquela visão, aquele padrão que foi usado, de repente não vai atender, e você precisa voltar para a prancheta. Então, muitas vezes, né, é importante que o arquiteto garanta, né? Se aquele requisito é realmente importante, ele tem um peso 5, ele vai precisar garantir que isso realmente vai acontecer, vai ser atendido. E fora tudo isso, Arq, o arquiteto, ele também precisa fazer pontes com as demais áreas. Ele precisa chamar o cara de infraestrutura, chamar o cara de qualidade, chamar todo mundo ali e ir explicando o que é o projeto, mostrar as visões, né, para que as pessoas entendam, mostrar que aquele requisito, de repente, de segurança, está sendo atendido para o responsável da área de segurança, que, de repente, tem mais algum ponto que precisa ser colocado e trazido para o projeto, né? E se o arquiteto não faz essa ponte, fatalmente esse problema vai aparecer no futuro, né? Ou vai ficar incompatível a solução com aquela área, com segurança, com infraestrutura, com governança, né? Então, o arquiteto, além de todas essas coisas aqui, ele ainda vai fazer esse papel de ponte. E ele precisa fazer, tá? Não é uma coisa que é um plus, um bônus do arquiteto, não. Se ele não faz isso, o trabalho de arquitetura, com certeza, vai ter uma qualidade péssima, Arq, péssima. Então, é sim muito importante que ele faça toda essa ponte com as demais áreas. Percebe, Arq, o grande valor agregado que o arquiteto vai ter aqui no projeto, né? Fazendo todo esse trabalho fundamentado, com as coisas todas linkadas. Percebe o sentido que isso faz, né? No final disso tudo, o arquiteto, com certeza, ainda tem um espaço para um trabalho extra ainda, que é fazer a validação da arquitetura, né? Ver se tudo que foi implementado segue o que foi definido, né? Se ele não faz essa validação, né? Enquanto está ali em desenvolvimento, né? Muitos arquitetos acompanham de perto o desenvolvimento, né? E ao acompanhar de perto o desenvolvimento, eles já vão fazendo essa validação, já vão corrigindo o rumo. Enquanto se está construindo ali, né? Enquanto se faz, muitas vezes fica para o final, né? O arquiteto dá aquela última olhada, aquela última crivada ali e fala, pô, bacana, está tudo certo ou não, né? Teve algum problema que a gente vai precisar arrumar, de repente, nos testes aqui, né? Para garantir. E aí que é legal você entender, né? Quando você tem um arquiteto trabalhando full time como arquiteto mesmo, 100% do tempo dele ali como arquiteto, ou então que se tem ali um time de arquitetura, você tem alguns serviços de arquitetura, né? Que são as atividades que um arquiteto executa, né? A gente chama de serviço de arquitetura, porque são a forma como ele entrega, né? Normalmente ele entra provendo ali um determinado tipo de serviço, agregando um determinado valor para o projeto, né? E com prazo para aquilo, né? Então tem um tempo para se implementar ali uma definição, uma validação. E através desse serviço de arquitetura é que se tem aí todo esse ganho. Tudo isso aqui que a gente falou, você acaba ganhando com os serviços de arquitetura. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, a gente fez um vídeo, eu vou deixar aqui no card, sobre os sete serviços de arquitetura, né? Que são as atividades que rotineiramente os arquitetos executam, tá bom? É legal você conhecer. Então clica depois desse vídeo, né? No card, pra assistir que é um conteúdo que vale bastante a pena também, tá bom, Arch? E agora chegou a hora da gente falar, né? Dos grandes problemas em a gente não ter um arquiteto presente no nosso time, no nosso projeto. O primeiro e talvez mais importante de todos é que o seu projeto provavelmente vai ter uma longevidade menor. Como assim uma longevidade menor? Ele vai morrer mais rápido, né? Ele vai durar menos tempo. Por que, Pisani? Meu Deus, por que vai durar menos tempo? Simples, os requisitos de qualidade certamente não vão ser levados tão a sério como deveriam, né? Então você vai nascer com um projeto ali cheio de problemas relacionados à qualidade. Talvez a tecnologia não é a melhor tecnologia, né? Talvez não tenha sido implementado do jeito que deveria ser. Talvez tenha se nascido ali com o pensamento de vamos colocar teste unitário em tudo. E aí no comecinho do projeto, né? Todo mundo com aquele pique, com aquele gás. Vamos colocar, vamos colocar, né? Chega na metade do projeto, já começa-se ali a pressão do prazo pra entregar, né? E aí já começa-se a reduzir a régua em relação à qualidade. E vai se terminar o projeto ali entregando um produto com parte com teste unitário e outra parte sem, né? Parte usou TDD certinho, outra parte já mais ou menos e no final nem tinha. Então essas coisas acabam acontecendo bastante, principalmente quando você não tem um arquiteto deliberando isso, mostrando a relevância, negociando pra que essas coisas aconteçam durante o projeto, durante a construção. O segundo ponto negativo é que ele pode não ser aderente aos usuários finais. Por que ele pode não ser aderente? Porque se você não fizer as perguntas corretas, não entender quem é o usuário final, se ele vai trabalhar com, de repente, beleza, um mobile, né? Você chega lá, não, a gente vai fazer uma aplicação que é mobile ou que é web. Tá bom, vai rodar num dispositivo móvel. Bacana. Mas e aí, esse dispositivo móvel, a pessoa que vai usar, ela tem uma internet rápida ou ela tem uma internet limitada, né? É um público que é mais exigente com o que é entregue pra ele a nível de interface, de experiência, ou é um público que é menos exigente? É um público que se preocupa se o tamanho do executável ali que tá dentro do device dele é grande ou não, ele não tá preocupado com isso. Então, assim, essas perguntas, se você não leva elas em consideração na hora que você vai projetar os padrões arquiteturais que você vai usar pra implementar a sua solução, né? Pra que ela tenha uma performance de acordo com o cara que vai usar a aplicação, o que vai acontecer? As chances são que esse cara vai reclamar na loja lá do aplicativo, né? Ou que ele vai, sei lá, não vai ter engajamento, não vai querer usar a aplicação. Então, essas coisas todas acontecem. E acontecem porque você, muitas vezes, não fez as perguntas certas. Às vezes, até com o arquiteto presente, o arquiteto não faz as perguntas. Então, por isso que é importante não só ter o arquiteto, mas fazer um bom trabalho de arquitetura. Entender quem vai ser a pessoa que vai usar, essas necessidades da pessoa, né? Do usuário final, pra aí sim deliberar os padrões que vão ser utilizados. O terceiro grande ponto é que a aplicação pode não escalar como deveria. Mas o que você tá querendo dizer com isso, Pizani? Talvez a aplicação tenha sido desenhada pra ter uma escala absurda, né? Atender um milhão de usuários. E a expectativa do C-level ali, né? Era de 50 usuários, de 100 usuários. Então, não escalou de forma adequada, concorda? Tá com um super dimensionamento, tá gastando, de repente, ali, rios de dinheiro com um orquestrador de container, e etc, e etc, e etc, né? Pra garantir, ali, essa escala toda. E o volume de usuário vai ser pequeno, né? Vai ser baixo. E o contrário também é verdade, tá? Muitas vezes se nasce ali pensando, não, a gente vai começar só com mil, né? E depois a gente vê o que a gente faz. Só que depois a gente vê o que a gente faz, na cabeça lá do C-level, é, poxa, daqui dois, três meses eu quero suportar 50 mil. Daqui um ano, 100 mil. E aí? Você tá começando com 50, com 100 usuários, mas daqui a curto, médio prazo, o volume vai ser maior, né? Percebe? Então, se você projetou a aplicação com uma escala pequena, sem pensar nessas coisas todas, né? Em relação à alta escalabilidade, Quando essa variável for verdade, amigo, você tá enrolado, você vai ter que, com o avião voando, né? Colocar um monte de coisas ali pra manter esse avião ainda, né? No ar, com mais e mais e mais gente, né? Com volume maior de escala. Então, essas coisas todas contam e são muito difíceis depois de você arrumar, né? Com o avião voando, tá bom? Vai ficando complicado, porque o avião voando vai tendo problemas. Você vai ter que arrumar esses problemas e junto com isso, colocar essas outras peças. O quarto ponto é segurança. Talvez a sua aplicação seja menos segura do que ela deveria ser. Ou talvez ela seja muito mais segura do que ela precisaria ser. E qual que é o problema de ser muito mais segura do que ela precisaria ser? É que se você coloca muita segurança, né? Quanto mais requisito de segurança você coloca, né? Embora seja extremamente importante, mas quanto maior é o nível de segurança, pior é a experiência do usuário. Exemplo, se você colocar um nível de segurança absurda, você vai ter duplo fator de autenticação pra praticamente tudo. Aí você imagina pro usuário toda hora ficar colocando ali a senha dele de novo, ou pegando num token, etc. É ruim pro usuário. É seguro pra caramba, mas é ruim pro usuário, a experiência não é boa. Pode ser que simplesmente fique um pouquinho mais lento, porque tem um monte de camada de segurança no meio, um monte de padrão de criptografia, ou pode ficar muito mais lento, né? Eu já vi a aplicação, demorar ali o que era pra demorar um, dois segundos de requisição, demorou sete, oito. Imagina, a cada clique você espera sete, oito segundos pra responder. Então, se você leva demais a segurança, a experiência é prejudicada. E se você não coloca a segurança necessária, principalmente nos pontos certos, você corre risco, né? De vulnerabilidade do teu sistema, risco do teu negócio, risco de vazamento de informações. Então, segurança é um negócio extremamente importante, e se você não tiver isso ponderado de forma adequada dentro do sistema, meu amigo, um abraço, tá bom? As chances de erro, sem uma figura que pensa nisso, são grandes. E aí você vai falar, não, beleza, eu tenho uma área de segurança que vai pensar, vai trazer pra mim o que precisa ter de segurança. Ok, mas será que esse cara de segurança tá tão por dentro do que tá acontecendo no projeto, do desenho, das definições, da visão de curto, médio, longo prazo do projeto? Será que ele tá tão por dentro, assim, de cada feature alinhada com o negócio, né? E com as outras áreas, pra pensar no que seria melhor a nível de segurança? Ou será que falta um papel que vai passar isso de forma mastigada pra ele, levar as preocupações, né? E ajudar ele a trazer esses pontos de segurança, né? Os corretos pra dentro do projeto. Quando você não tem insegurança, quando você não tem firmeza da sua decisão, do caminho que você vai seguir, o que você vai fazer? Você vai levar a régua, né? Então, o cara de segurança, não tem um papel ali pra ajudar ele? Ele vai sentir insegurança, né? Ele vai se sentir inseguro e vai falar, não, peraí, pra esse trabalho ser bem feito, depois sobrou pra mim, né? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o máximo de restrição possível. É o nível mais alto que eu puder. E isso vai prejudicar a experiência do usuário, tá bom? Então, isso aí é um grande ponto negativo de não se ter a figura do arquiteto. O quinto grande ponto negativo é que você não tem a solução, né? Desenhada pra evoluir junto com o negócio. Então, se o pensamento do negócio era, de repente, começar num tamanho pequeno, né? Com volume pequeno de usuários, e ela terminar com um volume muito grande, né? Certamente, tem várias coisas aqui no meio que o arquiteto vai projetar pra suportar esse crescimento, né? Pra fazer com que a aplicação, a codificação mesmo, né? a estrutura ali de componentes, classes, micro-componentes, né? Micro-serviços, micro-batches, ou qualquer outra coisa. Até estrutura de dados entra no meio disso, tá? Às vezes você vai ter um volume pequeno no começo ali de consulta e gravação, mas no futuro vai ter grande. Então, talvez você tenha que segmentar até o banco de dados. Tem um banco só de leitura, outro só de gravação. Talvez tenha que se trabalhar com CQRS, orientação e eventos. E essas coisas, né? Custam muito pro projeto no começo, mas custam ainda mais se você for tomar essa decisão no futuro. Depois, quando o projeto já estiver lá na frente, com um monte de coisa implementada. Cara, você tem que jogar um monte de coisa fora, adaptar modelo, ajustar dados, migrar dados. É uma dor de cabeça terrível. Então, se você não consegue fazer o teu projeto, né? Aderente à evolução, aderente à visão de médio e longo prazo, o que fatalmente vai acontecer com a tua solução é que você vai precisar jogar um monte de coisa fora, né? Não vai estar aderente. Vai doer muito. Vai ser muito difícil. Colocar uma novidade grande, né? Que siga aí essa linha de evolução do negócio. O sexto ponto é que você não vai ter um roadmap de evolução estrutural da sua aplicação. O que é isso, Pisani? É o seguinte, Arc. Quando você começa a projetar uma solução e desenhar ela, começa a pensar no ferramental que você vai colocar, muitas vezes ele nasce aqui incompleto. Você vai ter aqui, de repente, sei lá, um lightweight USB aqui, tá? Ou seja, um barramento leve aqui, né? Para colocar, de repente, seus microserviços aqui dentro, né? Então, seus microserviços estão aqui. E aí, talvez, nesse primeiro momento, o teu negócio seja utilizado simplesmente por usuários internos, tá? Então, eu tenho usuários que são aqui do meu negócio, são internos. Eles batem aqui no USB, é resolvido tudo o que tem que resolver aqui. Tem os meus banquinhos aqui, né? Esses caras chegam aqui. E o usuário interno acessa essa aplicação. No futuro, né? No futuro, talvez não muito longínquo, eu vou ter aqui usuários que vêm externos, tá? Esse usuário aqui, talvez, ele use uma autenticação com o Google, com o Face, tá? Ele vai acessar esse cara aqui também. E aí, ele vai acessar diretamente essa ferramenta ou vai precisar de um componente aqui no meio, né? De repente, um identity provider aqui para passar por aqui antes de vir direto para cá. Provavelmente, você vai precisar desse componente. Não no primeiro momento, mas no segundo. E no segundo momento, quando você for implantar esse cara, talvez você tenha que fazer um estudo, uma POC e tudo mais para colocar esse carinha aqui, né? Mas quando você colocar ele, você vai precisar do quê? De um plano, tá? Para fazer com que esse cara aqui, esse aqui, né? Também passe a usar essa ferramenta. Tudo bem? Para todo mundo usar o mesmo caminho. Senão, você vai começar a ter problemas. É, quer dizer, talvez o melhor seja ser desse jeito também. Então, tudo isso vai depender das perguntas que o arquiteto fez lá no começo, dos requisitos que ele levantou, né? Então, tudo isso tem um depende aí no meio, né? E percebe? Sem o arquiteto, esse planejamento aqui não vai existir, né? Então, fortes chances de você ou nascer com um monte de componente, né? Colocar um monte de coisa aqui que talvez sejam desnecessárias para o teu projeto, ou então que vai faltar. E na hora que você precisar colocar, vai doer, né? A falta do papel do arquiteto com certeza gera esse tipo de dor e eu já vi isso acontecer demais no mercado, muitas vezes. O sétimo ponto é não se ter o mapeamento dos débitos técnicos. O que são débitos técnicos? São aqueles problemas que aparecem no projeto, né? Durante o projeto, os puxadinhos que a gente precisa fazer às vezes para entregar a lobby, né? E que ficam ali e falam, bom, vamos entregar, né? Vamos fazer do jeito que dá para fazer nesse momento e depois a gente arruma. Se você não tem o mapeamento desses débitos técnicos, se isso não é catalogado e também, né, qualificado, pontuado ali, putz, isso aqui é muito importante, isso é menos importante, o que vai acontecer? Vai ficar na gaveta. Nunca vai ser resolvido aqueles débitos, né? E você sempre vai ter ali uma pendência técnica na tua solução. Isso pode ser um grande problema, principalmente se essa pendência técnica tiver um link direto com algum requisito arquitetural de alta relevância, tá? Se você tem um requisito arquitetural nível 4, 5, 6, né? O 6 é o crítico, lá, o extremo. Caramba, né? Você ter um débito técnico referenciado a algo que é extremamente crítico, impactante para o teu negócio, uma hora você vai colher aqueles frutos, uma hora aquilo vai dar ruim e vai custar muito caro, né? Vai doer no bolso de alguém, com certeza. O oitavo ponto é não estar compliance com as demais áreas da empresa. E aí das duas, uma, né? Ou você tem, né? Novamente aí, débitos, né? Não diria técnicos, mas talvez de compliance com as suas áreas, né? Vai nascer, vai subir na base da carteirada, né? O projeto vai pra cima e aí na hora que sobe lá em produção, né? Ele não tem o nível de segurança que deveria ter, não tá compliance lá com segurança. Ou com os requisitos legais, não tá compliance, de repente, com governança. Ou com infraestrutura, né? Então, ou com dados. E por aí vai, ele pode não estar compliance com várias áreas pela falta do papel do arquiteto, fazendo essa ponte com todo mundo. E nesse contexto, ou ele vai estar ali sujeito, de repente, a tomar algum tipo de multa, ou perder algum tipo de certificação. Vamos supor que você tenha a certificação PCI, talvez você perca, possa perder, ou possa ser multado por aquele ponto, né? Sei lá, você não tá compliance com a LGPD. Pô, se a empresa tomar uma multa de LGPD é altíssima, né? Então, esses pontos todos são relevantes e ou você está em compliance com aquela área, ou você vai gastar muita grana pra adaptar o teu sistema, né? Com idas e voltas ali na validação daquela área, pra ter o seu sistema compliance com a tua área. Isso aí seria o caminho certo, né? Só que, onde você vai perceber que você não tá compliance com a área? Na hora que você for entregar. Normalmente, são nas últimas etapas que você vai pedir o crivo ali da área de segurança, de infra, de dados, e etc, 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 etc. É na hora que você vai fazer entrega. E na hora que você vai fazer entrega, é a hora que tá, meu, prazo estourado, tudo ferrado o projeto, né? Tem que subir e normalmente sobe sem estar compliance, né? Com uma promessa, né? Que depois a gente arruma. O nono ponto negativo de você não ter um arquiteto, atuando e atuando de forma séria dentro do teu projeto, é que talvez você tenha um consumo inapropriado de infraestrutura. Eu diria que as chances são muito grandes de você ter um consumo inapropriado de infraestrutura. O que você está querendo dizer com isso, Pizani? Talvez você consuma muito ou talvez você consuma menos do que deveria, né? Ah, consumir menos do que eu deveria é bom? Pode ser, mas talvez não seja, tá bom? Porque se eu consumir menos, talvez a minha aplicação esteja respondendo em tempo menor, né? Talvez os meus requisitos de experiência com o usuário não estejam sendo atendidos, porque eu tenho uma infraestrutura abaixo do que deveria ser, né? E alguns pontos ali de gargalo praticamente imperceptíveis, muitas vezes, né? Ou então porque eu coloquei um monte de componente de infraestrutura, né? Um monte de componente aqui no meio e um chamou outro, chamou outro, chamou outro, chamou outro. Aí você tem uma lentidão aqui no tempo de resposta, né? E às vezes você tem até um consumo baixo, mas tem um tempo de resposta ruim, né? Ou então você tem um consumo elevadíssimo e um tempo de resposta médio. Pode até ser que seja bom, né? Mas o consumo talvez não seja adequado, talvez seja muito superior do que o que realmente é necessário. Tudo isso, com o arquiteto presente e fazendo um trabalho sério, né? Junto com as áreas de infraestrutura e tudo mais, você não tem esse problema, tá? Esse problema ele nasce exatamente pela ausência do papel do arquiteto. Ou não deveria ter. Se você tem esse tipo de problema, tenha um arquiteto, um time de arquitetura dedicado, alguma coisa com certeza não tá legal aí nessa equação. E como décimo e último ponto negativo de você não ter um trabalho de arquitetura, a gente tem a questão da dificuldade no troubleshooting. Por que fica difícil um troubleshooting quando a gente não tem um arquiteto? Simples. Talvez tenha faltado aqui um ferramental de log. Talvez tenha faltado uma técnica pra se gravar corretamente o log aqui, né? Uma vez que de repente o modelo que eu tô usando é microcomponentizado. Tá, eu tô trabalhando com microserviços. E aí, como é que eu faço pros logs estarem casados, né? De forma que eu tenho aqui uma ordem. Primeiro foi esse, depois foi esse. Como que eu faço pra catalogar esse log? E que ferramental eu vou usar depois pra extrair esse log? Pra ver se esse problema tá acontecendo várias vezes, né? E pra pegar a informação do usuário aqui, né? As originais dele. E pra pegar essas informações com segurança, pra garantir que eu não tô pegando dados sensíveis na hora de fazer um troubleshooting, né? E se eu preciso de informações sensíveis pra fazer o meu troubleshooting? Então, tudo isso são técnicas que precisam ser pensadas. O troubleshooting é uma coisa importante no processo de construção que o arquiteto também precisa se preocupar. Então, ele tem que levar em conta qual que é o ferramental de log que ele vai usar e como que esse ferramental vai impactar aqui na solução. Então, esse é o último dos pontos. Mas percebe a relevância? Percebe como pode ser complicado fazer um troubleshooting? Como pode ser demorado resolver um problema, né? A aplicação tá de pé, tá com usuários fazendo uso ali da aplicação e tá dando problema e aí você precisa resolver a zap e aí se você não tem visibilidade as chances são de que você vai querer debugar em produção, né? Ou então colocar aqui alguma coisa desesperada achar que tá certo, tá errado, né? A ficar apanhando ali, apanhando até, né? Tentativa e erro. Então, assim, isso aqui pode ser um grande desgaste na relação usuário-aplicação, usuário-empresa simplesmente pela falta do chapéu do arquiteto do teu projeto. E agora chegou a hora de a gente falar de coisa boa sobre os 10 pontos positivos de se ter um arquiteto, né? Atuando, fazendo um trabalho sério de arquitetura dentro do nosso projeto. A primeira delas é que a gente tem uma estrutura muito bem definida, né? Ou deveria ter, tá? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um desenho, certo? Bem estruturado. De repente a gente precisa aqui de uma aplicação monolítica, de uma aplicação orientada a microserviços, microcomponentizada ou semi-monolítica, né? Em partes ali monolítica, outras partes não. Vai ter isso muito bem fundamentado, né? Você vai ter todos os porquês de cada uma dessas escolhas aqui, tá? Então, tanto estrutura, né? Desenho, quanto tecnologia, você tem isso muito bem fundamentado quando você tem o papel do arquiteto. O segundo grande ponto positivo é que a stack tecnológica, né? Toda aquela grande sopa de letrinhas que a gente tem de tecnologia vai estar aderente aos requisitos arquiteturais, né? O que precisa realmente ser atendido no teu projeto, tá bom? Então isso vai ser pensado, né? Não vai ser simplesmente colocado ali, não vamos usar isso, 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 isso como uma receita de bolo. Nada disso. Você vai ter a tecnologia certa por problema certo, Arq. Então essa aí é uma grande vantagem de se ter um arquiteto dentro do projeto. O terceiro grande ponto positivo a aplicação, ela vai ter uma estrutura, né? Que vai ser projetada para evoluir de acordo com a estratégia da empresa. Então a empresa tem uma estratégia, certo, Arq? Ela tem uma estratégia aqui, de repente, de crescimento. Ela está no momento aqui, no momento 1, e aqui é o momento 5, tá? Nesse momento aqui eu tenho um volume de grana, nesse aqui eu vou ter outro volume de grana, né? Vou ter muito mais usuários aqui conectados, certo? Eu vou ter usuário, de repente, fazendo uso, como a gente falou já, de Google, de Facebook. Aqui eu não tinha, aqui eu tinha um usuário usando, né, fazendo login e senha aqui, usando login e senha fornecido pela empresa. Ou se cadastrando ali, cadastrando usuário e senha local. Aqui não, aqui eu já vou ter a maioria dos meus usuários se autenticando, né? De forma externa, né? Fazendo uso de ferramental externo. E aí, se eu já tinha isso em mente, eu projetei minha aplicação para trabalhar desse jeito, trabalhar com token, né? Um token que talvez fosse dinâmico, um token que talvez pudesse ser regerado de acordo com credenciais aqui do Google, do Facebook. Ou então posso ter construído um negócio que aceite os dois tipos de autenticação, né? Isso tudo vai depender de como eu projetei a minha aplicação, de como que eu desenhei ela pra ela suportar essas autenticações e tudo mais. O quarto grande ponto positivo é que você vai ter todos os seus débitos técnicos catalogados. Então, o arquiteto, né? Normalmente é sistemático com isso. E ele vai vendo ali, poxa, isso aqui não tá legal, isso aqui a gente precisava ter resolvido. Ele vai catalogar, ele vai organizar isso, que seja uma planilha, um Google Keep, onde quer que seja, ele vai organizar essas informações, né? E, né? um board e vai apresentar depois pro time, olha, a gente tem isso aqui pra resolver nesse projeto, né? Isso aqui tá tudo pendente, a gente vai ter que resolver. E vai também, né, categorizar isso. Isso aqui é um débito técnico que tá ligado a um RA lá de, cara, categoria 5, né? Então, é muito importante, a gente precisa resolver. Ele vai colocar isso lá em cima, no topo da lista, com fundamentação. Ele sabe até quem vai pagar a conta, né? Se aquele débito técnico não for resolvido. Inclusive, ele tende a conseguir negociar com a área certa, no momento certo, pra se resolver aquele débito técnico que ficou pra trás. Então, com o arquiteto, você acaba tendo essa gestão de débitos técnicos de uma forma bem feita, organizada, categorizada, né? Priorizado certinho, de acordo com o que é mais importante. Como quinto ponto, os componentes arquiteturais da solução são bem pensados, né? O arquiteto traz componentes arquiteturais que realmente façam sentido, que vão agregar ali pra algum tipo de requisito arquitetural, né? Ele não vai sair colocando, por exemplo, um Lightweight USB aqui se não for necessário, né? Ele não vai colocar, de repente, um Ingress Control aqui se estiver usando o Kubernetes e isso não for ser externo, for ser só interno, for ser só trabalhado internamente. Talvez não faça sentido, né? Então, ele vai ter toda essa visão. Faz sentido eu colocar um ferramental mais pesado, um Rancher e outras coisas aqui pra facilitar a minha gestão aqui de um Kubernetes, por exemplo? Se eu tenho um time grande, com certeza faz, mas se eu tenho um time pequeno, será que vai fazer? Então, esse é o tipo de pergunta que o arquiteto tende a trazer, ele não tende a simplesmente jogar as tecnologias, não vamos usar isso. Ele vai questionar, ele vai avaliar, né? E com base no que é melhor pro projeto, né? Pros requisitos arquiteturais, aí sim ele vai tomar essas decisões e vai trazer essas tecnologias pra dentro do sistema. Logicamente, esse foi só um exemplo, mas a gente tem aí inúmeros componentes arquiteturais numa aplicação, principalmente se ela for microcomponentizada, né? Quanto mais cheia de pequenos componentes e de integrações a nossa aplicação é, mais necessidade de componentes arquiteturais ela tem. Melhor tem que ser o ferramental de log, né? Mais adequado tem que ser a estratégia de gravação, no banco de dados. Enfim, você vai precisar ter um ferramental por trás pra fazer com que essas coisas todas aconteçam. E é o arquiteto que vai trazer isso pro seu projeto. Como sexto grande ponto positivo, o arquiteto tende a trazer pra dentro do projeto dele preocupações de consumo de infraestrutura. Então quando você tem um arquiteto dentro do teu projeto, você tende a ter a infraestrutura mais aderente ao tamanho do projeto, mais aderente às necessidades desse projeto. Principalmente a médio e longo prazo, né? Que é onde depois normalmente se tem todo aquele trabalho, todo aquele esforço de tentar reduzir, né? O custo de cloud, de infraestrutura em cloud. Isso é muito comum hoje em dia, né? Gasta-se às vezes muita grana com especialistas ali pra sugerir o que dá pra fazer dentro da cloud. E aí às vezes você tem que fazer o lock-in, né? Na cloud pra fazer aquele ajuste. Então tudo isso, às vezes o arquiteto já preveu aquilo, né? Ou seja, ele se preveniu, com base em todas as informações dele, já trouxe pro projeto essas preocupações. Então tende a não se ter tanto ganho assim com redução de infra no futuro, né? Porque a infra já é dimensionada de forma mais apropriada pra aquelas necessidades. Então a presença do arquiteto também tende a trazer esse benefício pro projeto. O sétimo grande benefício é que você tende a ter uma documentação da arquitetura. Você deveria ter uma documentação de arquitetura. Essa é a documentação mínima pro teu projeto, né? Quando você fala de documentação ágil, no mínimo um mapa da mina você tem que ter, né? Você tem que ter ali o mapa do teu Titanic. Aonde está cada coisa, né? O porquê daquelas caixinhas, né? O porquê das tecnologias agregadas àquelas caixinhas. Então com o arquiteto você vai ter essa documentação arquitetural, né? Que é a documentação estrutural da tua aplicação. Talvez seja a documentação mais importante é aquela que mudou, né? Você bate o olho, entende e é por ela que você depois se guia, guia a evolução da aplicação, guia como que você vai escalar. Quando começa a dar aquele incêndio, né? Um problema na aplicação. Tá tudo lento, caindo. Meu Deus, o que eu faço? Você olha pro documento, né? Se o documento é simples, é fácil de entender e tá atualizado, beleza, você tá no caminho. Você tem uma documentação de arquitetura que realmente cumpre o seu propósito. A gente vai fazer depois um conteúdo sobre os erros e acertos de documentações de arquitetura. Ou seja, como é que você faz realmente um documento de arquitetura, né? Um material de arquitetura top, aderente ali aos seus times. A gente ainda vai falar sobre isso aqui no canal também. Mas percebe? É importante. E você vai ter esse material com a figura do arquiteto. Como oitavo ponto, você tem a participação mais efetiva das demais áreas. As outras áreas. Infraestrutura, segurança, dados, governança. Por quê? Porque o arquiteto vai lá conversar com cada uma delas pra levantar os RAs, os requisitos, todos os requisitos ali que vão impactar no desenho dele. E certamente vai ter um momento certo que o arquiteto vai estar antenado e falar opa, isso aqui a gente precisa envolver a área de segurança. Isso aqui eu preciso envolver a área de infra. Então, num momento certo, ele vai chamar as pessoas certas e vai dividir os problemas com elas. Vai antecipar o que poderia acontecer só no finalzinho do projeto e ele vai trazer pra antes e vai resolver antes. Como o nono ponto, o projeto ganha visão do que precisa ser feito primeiro. E normalmente, um arquiteto vai pensar aonde dói mais. E onde costuma dói mais? Nas fronteiras sistêmicas. Você tem aqui um sistema que vai falar com outro sistema. Aqui se tem o S1, aqui se tem o S2. Como que isso aqui vai funcionar? Isso aqui vai ser HTTP. HTTPS. Vai trabalhar com hash, com SOAP, TCP e IP binário. Como que vai funcionar essa comunicação entre esses sistemas? Então, o arquiteto, ele tende a priorizar aonde dói mais. E esse tipo de coisa, ele minimiza pensando, beleza, qual que é o protocolo? Qual que é a comunicação que a gente vai ter que fazer aqui? Então, talvez ele moque. Ele crie um moque aqui desse cara pra esse projeto aqui não ser impactado. E faça a mesma coisa do outro lado. o arquiteto do outro lado ou a pessoa do outro lado se não tiver aquele recurso pronto ainda. Ou mesmo que tenha. Às vezes, você tem isso aqui pronto, mas isso aqui só funciona em ambiente produtivo. E aí você não vai poder usar esse cara aqui pra desenvolver, usar produtivo. Então, isso aqui tende a doer. E ele tende a criar aqui fakes, interfacezinhas fakes, moques, pra poder implementar. não só isso, ele vai olhar pra onde dói mais. Porque é maior, porque é mais complicado, porque tem mais integrações ou pras coisas que tem mais dependências externas. Por que o arquiteto faz isso? Porque no começo do projeto, no comecinho, todo mundo tem energia, todo mundo tá up, oba, oba, legal, a gente tem tempo. Então, o projeto ali no comecinho, as pessoas tem tempo, tem energia, tá todo mundo, opa, que legal, projeto novo, começando, sangue novo, às vezes, gente nova no projeto, né? Então, tudo isso tá super positivo no projeto no começo. Diferente no final. Então, você ataca as coisas mais complicadas no começo. Um arquiteto que faz ali um bom trabalho de arquitetura mesmo, ele acaba puxando isso, ou priorizando isso, mostrando que isso é importante. Executar primeiro essas coisas, primeiro as fronteiras, primeiro que tem dependência externa, pra resolver isso logo de cara. Então, implementa tudo que vai doer logo no começo, e depois as coisas mais simples você vai deixando pro final. Telinha de crude, telinha de não sei o que, beleza, deixa mais pra frente, né? Precisa entregar? Precisa entregar, beleza, mas eu priorizo o que vai doer mais e o que é mais importante. Então, é olhado ali pros requisitos arquiteturais, né? O que dói mais, o que é mais complicado de se resolver, né? E o que é mais relevante, logicamente, essa equação precisa ser feita, Precisa ser equacionada aí a relevância do que você tá colocando na frente, né? Junto com o PO e tudo mais, e pra trazer isso pro projeto. Se você deixa pro final as coisas mais complicadas, é o momento que tá todo mundo com menos energia, com prazo mais curto, que tá tudo ruim no projeto, né? E você vai deixar a coisa mais complicada pro final, né? O arquiteto acaba não deixando isso acontecer, ou ele vai dando visão, falar, opa, isso aqui, olha, é crítico, a gente tem que trazer pro começo, tem que resolver, né? Ele fica preocupado, principalmente com essas questões técnicas. E como décimo e último grande ponto positivo de você ter um arquiteto, né? Presente, atuando, fazendo um grande trabalho ali de arquitetura no teu projeto, é que o seu projeto vai ter uma longevidade muito maior. Por que que muito maior? Porque ele pensou em todas essas coisas exatamente pra estar aderente ao negócio, aderente à visão estratégica, aderente às necessidades dos stakeholders, às preocupações dos stakeholders. Se tudo isso tá sendo muito bem atendido, a longevidade da tua aplicação é maior, né? Então você tem menos chances de cometer erros fatais, de escolher aqui, de repente, ah, vou usar monolito, e não era pra ser usado. Ou o contrário, essa sua aplicação talvez tivesse que ser monolítica. Escolher o contrário é condenar a aplicação a uma longevidade mínima de um ano, meio ano, tá? Exemplo, motor de regra. Se você tiver um grande motor ali de regra, um motor que calcula sei lá, seguro, faz simulação de regra de seguro, né? Pra simulação de seguro mesmo, seguro de vida, de carro, etc. Cara, você vai botar isso daí tudo em microcomponentização, tá fadado ao fracasso. Ou há uma complexidade desnecessária, você vai colocar um monte de componente ouvindo fila, etc. pra processar. Cara, isso daí é típico pra uma aplicação monolítica, né? Tem formas de você escalar ele depois. Bacana, existe também. Você também consegue colocar um monolito trabalhando do lado do outro. ou um monolito que é hiperperformático através de hardware, escala vertical, por exemplo. Banco de dados não é assim. Qualquer RDBMS é um componente monolítico. É uma grande ferramenta monolítica. Roda em uma única grande infra ali. Precisa de uma grande infra. Não faz sentido ela ser microcomponentizada. Tudo bem, tem módulos, etc. Mas é um grande monolito. Então pra algumas coisas o monolito faz sentido. E sem a figura do arquiteto fazendo um trabalho pensado de arquitetura, isso jamais vai ser pensado. Tá todo mundo falando hoje a Netflix fala em microcomponentização. Todo mundo vai pra microcomponentização. Vamos botar microservices, vamos botar microfrontend em tudo, todas as aplicações. E o arquiteto, fazendo um bom trabalho, vai ponderar isso e vai trazer isso como um ponto a ser avaliado. E com isso, com certeza, a longevidade da tua aplicação, as chances de você cometer erros graves, aqueles que são difíceis de reverter depois, são minimizadas. E aí entra aquela pergunta que todo mundo me faz, né? Várias pessoas me perguntam quando eu coloco todos esses pontos, né? As vantagens de você ter um arquiteto, as desvantagens de você não ter. Normalmente se pergunta, poxa, mas todos os projetos precisam ter um arquiteto? Bom, depende. Você não precisa ter um arquiteto, nem um projeto pequeno, nem um projeto médio, nem um projeto grande. O grande ponto é que você vai colher os frutos de você não ter esse papel, né? Num projeto pequeno, com certeza, o preço vai ser menor. Num projeto grande, o preço vai ser maior. Então, só depende da variável. Pequenininho, dói menos, grandão, dói mais. O tamanho do projeto vai te dizer exatamente, de forma direta, o quanto vai te doer. E isso não vai te doer a curto prazo, de imediato. De imediato, você colocar um arquiteto tende a demorar mais, tende a custar mais caro, tá? Então, a curto prazo, a figura do arquiteto vai custar mais caro para o teu projeto. Porque você tem uma figura que custa caro atuando. Principalmente, se vai fazendo um trabalho ali direitinho mesmo de arquitetura, indo a fundo, perguntando, conversando com todo mundo que precisa conversar e etc, vai custar caro. Não é um papel barato, tá bom? E assim, a curto prazo, o preço é notório. Eu falo, poxa, tô colocando uma equipe de arquitetura aqui para o meu projeto. Então, tá custando muito caro o arquiteto aqui no começo. A curto prazo, é caro. É muito caro. Só que, a média e a longo prazo, quando você não vai precisar jogar fora a tua aplicação, quando a tua aplicação vai aguentar o volume, quando a tua aplicação vai estar com os requisitos de segurança que precisavam estar, no momento de entregar a aplicação, muitas vezes, que você não vai ter que ficar refatorando, refazendo as coisas. Então, nesses momentos, você vai sentir o quanto pesa, o quanto é importante essa figura do arquiteto no teu projeto. E eu me lembro bem, tá, de problemas que eu já vivenciei aí como arquiteto, né, que às vezes o arquiteto tem dificuldade até de começar a fazer um bom trabalho de arquitetura. Então, pra você que tá, de repente, demandando um trabalho pra um arquiteto, né, que tá chamando contratando um arquiteto, talvez chegar pra ele ali direto com o seu desejo, né, não com a sua necessidade, com o seu desejo, já com uma solução pronta, não seja o melhor dos mundos. Eu mesmo já passei por uma situação onde eu entrei no projeto e me deram ali, ó, não, a gente precisa quebrar o monolito. Ah, caraca, cara, quebrar o monolito, o que você quer? Você quer microcomponentizar, trabalhar com o que? É micro serviços mesmo? O que você quer fazer? Por que a gente, por que a gente quer quebrar o monolito? E é engraçado que quando eu fiz essas perguntas, as pessoas não tinham visão direito daquilo. Simplesmente falavam, não, é pra gente ter uma arquitetura mais moderna. Então, muitas vezes, não era isso que doía. E o que doía, né, a gente foi descobrindo depois, se fosse microcomponentizar, ia doer mais. Então, no momento que você contrata, chama um time de arquitetura, é importante tomar cuidado pra não colocar demais, colocar os objetivos prontos demais pra esse time, de forma que você limite ele demais, faça com que ele vá pro caminho errado. Principalmente uma pessoa que é nova num time, que tá começando num time, você acabou de contratar um arquiteto e dar pra ele ali uma missão de quebrar o monolito, poxa, o cara quer fazer moral, ele quer chegar chegando, né, o que ele vai fazer? Ele vai se forçar pra quebrar o monolito. E, será que é o melhor dos caminhos? Ou será que seria melhor você perguntar pra ele, olha, eu tenho essa dor, como que você acha que seria o melhor, né, como que seria o mais aderente? Então, esse é um pontinho aí adicional, é um plus aqui do nosso conteúdo, que também é importante, porque não adianta nada você, de repente, simplesmente ir no que eu falei aqui, todos esses ganhos que você vai ter aqui em se contratar um arquiteto, em se ter um arquiteto, uma figura de um arquiteto trabalhando, não adianta você achar que simplesmente colocou o arquiteto tem automaticamente isso, não tem, né, primeiro que o arquiteto precisa realmente fazer um trabalho de arquitetura, então ele tem que ter prazo, um prazo decente pra fazer esse trabalho de arquitetura, né, ele precisa efetivamente fazer o trabalho de arquitetura, né, fazer as perguntas que precisam ser feitas, seguir uma estratégia, fundamentar as decisões dele, se isso não é feito, também não adianta, então existe assim uma receitinha aí que precisa ser seguida pelo arquiteto, né, e também pelas empresas, né, não se deve colocar pro arquiteto direto um objetivo técnico final, né, lembrando, o técnico, ele serve pra resolver o problema que veio do negócio, que veio da estratégia da companhia, a companhia tem o que, o porquê, o pra quem, né, e o arquiteto vai trazer o como, então é importante entender a dor, entender o pra quem, o que, o porquê, né, pro arquiteto conseguir entrar com o como. E aí, só pra gente fechar, né, como eu falei lá no comecinho do conteúdo, nesse momento, a gente tá começando a colher os frutos de uma onda que teve, né, de todo mundo falando em microcomponentização, microserviço, microserviço, né, tudo tem que ser igual, as startups ali fizeram, as grandes startups famosas, né, Nubank, Netflix, e etc, aí, já não são mais startups hoje, né, mas que elas, o caminho que elas trilharam, né, todo mundo começou a ir nessa onda, né, e a gente vai começar a colher os frutos, né, de fazer agilidade, de repente, sem colocar a figura do arquiteto, sem ter alguém com chapéu de arquitetura dentro do time, né, então o que vai começar a acontecer, evidentemente, a partir de agora, né, que não vai parar, né, a gente vai ter cada vez mais desafios, cada vez desafios maiores no mercado, né, a tecnologia não vai parar, não vai diminuir, pelo contrário, ela vai aumentar, a gente cada vez mais vai consumir, né, e essa régua vai subir, cada vez vai ser mais complicado, cada vez vai ser mais complexo, cada vez a gente vai precisar de mais tecnologia avançada, de ponta, né, e o papel do arquiteto, com certeza, vai ser cada vez mais importante nas empresas. Então, se prepara aí, Arki, porque vai ter muito trabalho para a nossa categoria nos próximos anos aí, para a certeza absoluta disso. E Arki, para você que ficou com a gente até agora, eu queria, primeiro de tudo, agradecer, você é top, top demais, e se você puder deixar aí para a gente um joinha, com certeza, vai sonar bastante aí para o nosso trabalho, vai ajudar a gente a entender que esse é um tipo de conteúdo que soma para você, que agrega valor para você, para a gente trazer mais conteúdos assim, sob medida, para você, Arki. Forte abraço, Arki, até a próxima. Arki.